E aí rapaziada, eu sou o Léo, estamos aí pra mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre muita coisa que já vazou das próximas atualizações pra gente já se preparar Porque eu mesmo fiquei em bastante dúvida em quem colocar no level 125 na minha conta, né? Acabei colocando o Rei Mago por causa de um time bem forte que eu tô vendo no meta, quero colocar ainda a Noelle Eu acho que eles são bem fortes e vão perdurar bastante ainda dentro do jogo, né? Pelas mecânicas deles serem bem absurdas, tá? Antes mesmo do Black Advisor chegar, eu acabei pensando em colocar eles no level 125 Mas com as leaks, acaba que a gente fica um pouco em dúvida se vale mesmo colocar, se não vai chegar algum outro personagem legal pra gente colocar nesse espaço Então eu vou falar sobre as leaks, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, muito importante, tá? Pra você receber as notificações aqui dos vídeos e dos conteúdos do canal E lembrando rapaziada, eu faço live todos os dias lá na roxinha, o link tá na descrição, a gente joga Black Clover, a gente bate um papo E também tem uma outra live minha que, pra você pegar o link, você tem que aparecer nessa primeira live Que é onde eu faço react de alguns animes, séries, filmes, então brota lá Eu vou botar o link a partir do próximo vídeo, tá? Então bora lá pro vídeo, rapaziada Bom, primeira coisa, a gente já sabe que o Asta já tá chegando já Provavelmente deve levar menos de um mês pra ele chegar Que bem menos de um mês, tá? Porque a gente já tá com bem menos de tempo de espera do servidor japonês, né? Então já fiquem preparados pra isso já Até porque esse Asta tá absurdo, tá? Ele faz... cara, não vou dizer que eu gostei dele Porque eu achei que ele só foi, tipo, pegar tudo que... as coisas quebradas e colocado em um boneco só Então eu achei meio sem graça, sabe? Só botou tudo que é roubado, reset se matar, tirar shield, tirar imortal Sabe? Só colocou tudo em um personagem só Então pra mim isso é um pouco anticlimático, assim, digamos assim, tá? Cara, a gente tem vários vazamentos maneiros, mano A gente tem muitos vazamentos Eu vou começar pelas imagens aqui de cima, que é melhor Pra poder exemplificar A gente tem o vazamento do LR+, tá? Que é basicamente um novo nível, né? Um novo nível não, né? Uma nova classificação de personagem A gente tem aqui o... já temos a transcendência, tá? A gente tem o LR Talvez a gente tenha um novo... Um novo, como é que eu posso dizer? Eu não sei se vai ser novo personagem, né? Não tá claro aqui, né? Se vai ser personagens novos que vão ter essa classificação Pode ser que sim, tá? Como pode ser que seja uma classificação nova pros personagens que a gente já tem Pra eles ficarem mais fortes, ganharem mais status É... o que eu acho que não é momento ainda, né? Então, vão com calma, né? Black Clover Calma aí Muita coisa pra um momento só Também temos aí... Lançamento da... Da temporada 15, né? Que é a Charlotte, né? De praia Eu adorei Ela ficou linda Ficou perfeita Eu sou muito fã da Charlotte E a gente sabe muito bem que as Charlottes são personagens muito fortes no jogo E o Yami de praia também Eu, particularmente, sou muito fã do Yami Preferia que os papéis se invertessem dessa vez Eles fizessem uma Charlotte pro PvE E um Yami mais versátil Que consiga jogar bem no PvP Com uma velocidade legal Com mecânicas decentes Porque a gente não tem nenhum Yami Bom no momento, né? A gente não tem nenhum que... A gente diga Nossa, esse Yami é muito legal Não tem, não tem, não tem Yami Eu falo sempre errado, né, cara? Não tem nenhum que seja muito legal Então eu gostaria muito de ver essa inversão de papéis, né? A Charlotte ficar um pouco mais de lado Porque a gente já tem muitas fortes E o Yami ficar mais forte Porque ele simplesmente é um... Dos personagens mais bizarros e de fortes da franquia Por que não ter um dele forte, mano? Tá, então eu acho que isso é importante Summer Event, né? Mostrando o evento Season Hippie, Hope, Sally e Icon Skills Ah, tá É uma nova Sally Skillzinhas da Sally Ah, ou... É, skillzinhas da Sally Skillzinhas do Magna Umas skillzinhas diferentes do Magna Skillzinhas da Dorothy Que a galera tá pedindo há muito tempo Tinha muita gente até Tá me perguntando Esses dias na live, né? Sobre se não tinha uma Dorothy no jogo Agora vai ter Aparentemente Nos próximos momentos A gente também vai ter Espírito do Fogo Fuego Vermilion Cara Vou falar pra vocês O Fuego Com o Espírito do Fogo Eu Hypo, tá? E imagino que vai ser legal Imagino que vai ser um personagem interessante A gente já tem alguns vazamentos aqui Das skills dele Eu vou traduzir pra vocês Tá? Se caso vocês quiserem traduzir Basta apontar pra tela O tradutor do celular aí Que já funciona A skill 1 Fire Pillar É um pilar de chamas Ele dá taunt no inimigo Se tiver Se tiver aplicado o contra-ataque E o contra-ataque Se você não tiver o contra-ataque Ele garante defesa? Apresent your self Garante self Salamander Flame Eu não sei se é um debuff Ou se é uma defesa Press send Salamander Flame Ball É uma bola de fogo Tá? Legal Estância de dano contínuo Cada estância de dano contínuo Aumenta 40% do dano Causado Legal, legal Dano contínuo dá Ah, se não tiver dano contínuo Dá dano contínuo, né? Legal, legal Especial dele Garante a ele Ao ataque Level 3 Por 2 turnos Aumenta o HP Recovery Recuperação de HP E dá burn No inimigo Passiva dele No começo da batalha Garante a ele mesmo O buff da Salamander Flame Ah, aqui em cima É um buff, rapaziada Não é debuff, não Aqui em cima é um buff Legal, legal Tá, maneiro Cara, ele tem bastante coisa Com counter-ataque E burn Infelizmente Ele já é flopado, né? Porque as paradas Que tem em counter-ataque A gente sabe que é uma merda E o burn Meio que morreu Com tanto de boneco Que tem que tirar A dano contínuo, né? Tanto boneco forte Meio triste Meio triste Talvez se ele colocar O burn De um jeito diferente Pô, sei lá Não sei como é que poderia Funcionar, velho Os outros bônus Não tem aqui ainda Vamos para as skills Da Dorothy Tá Dorothy Uns worth Head Debuffer Ah, ele é o que? Ele é atacante o que? Ah, ele é caos, velho Atacante caos Maneiro, mano Não tinha visto ali Ela estende a duração Debuff duration Tá Nightmare Reduzindo mobilidade Ok Reduz mobilidade Ela dá desarme Diminui o crítico Tá, maneiro E no ultimate Ela vai Dar nightmare de novo, né? Que provavelmente vai dar Redução de mobilidade Mesma coisa do outro ali Vai dar silence Se o Se o alvo tiver no Nightmare, né? Que já reduz a mobilidade Ela dá um debuff aleatório Hum, interessante Redução de All-star All-atacks Redução de rest crítico Caralho, ela faz bastante coisa É diferente, mano Ó, ela transfere um Um buff do Do atacante inimigo Pra Pra todos os inimigos, velho Da hora, mano Tu pode focar o atacante Que ela vai Distribuir A passiva dela Nível 125 Nível 125 É Pegar gold Então já sabemos Que ela vai ser meio Meio bucha Tá Cara, bem legalzinho Tem bastante coisa Aqui pra chegar, mano Eu espero que O Yami Pelo menos Não nos Não nos Abandone, né? Eu não sei se já tinha saído As As skills do Yami, velho Ah, tem o Raia do terceiro olho Também Que já saiu algumas coisas Aqui já saiu do Do Yami Red Attacker Ele é vermelho Ok Imortal Tá Não fala muito Sobre, né? A Charlotte vai ter Vampirismo Tá É, mano Aparentemente Esses bonecos Vão ser meio esquisitos Velho Vamos ver como é que Eles vão sair Quando eles lançar, né? Pode mudar muita coisa Lembrando que aqui Não é oficial Lembrando que Isso aqui são leaks E eu vim falar Sobre isso Pra vocês poderem Se guiar E também Pra vocês não se perderem Na hora de colocar Os personagens Nível 125, né? O que vocês vão Upar Qual que vocês vão Colocar Qual que vocês vão Focar Pra poder ficar mais forte Então, rapaziada Espero que tenham gostado Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo